Conversa com o meu povo Nós temos a alegria e a honra de entrar em sua casa nesta conversa com o meu povo Três vezes por semana eu tenho como bispo o privilégio de tocar nos assuntos que dizem respeito a nossa vida cristã e também a presença dos cristãos na sociedade Daí a variedade de assuntos que tantas vezes correspondem às perguntas, às provocações, às solicitações que as pessoas me fazem quando nós conversamos nas paróquias nas reuniões das quais participo e assim nós vamos colhendo essas inspirações que o Espírito Santo manda através das pessoas, através de vocês Há algumas semanas, antes de começar o horário gratuito nos meios de comunicação a Arquidiocese de Belém promoveu um debate com os dez candidatos à Prefeitura de nosso município de Belém De lá para cá, tivemos oportunidade de oferecer nos nossos meios de comunicação a oportunidade de uma forma muito bonita, muito civilizada oportunidade aos diversos candidatos às Prefeituras de Anarindeua, Marituba e Benevides Terminamos ontem ouvindo aqueles que se apresentam à Prefeitura para Benevides Não nos foi possível, por exiguidade do tempo fazer o mesmo processo com o quinto município que faz parte de nossa Arquidiocese motivo pelo qual também nós nos desculpamos que foi por dificuldade de tempo que é o município de Santa Bárbara do Pará Mas em ocasiões posteriores nós queremos atingir os diversos municípios de nossa Arquidiocese Eu escrevi um artigo e foi publicado em nosso jornal Voz de Nazaré e também publicado nos grandes jornais de nossa cidade de Belém a caminho das eleições E neste artigo eu procurei dar os parâmetros as referências que nos ajudem a tomar a nossa posição com relação às eleições Agora o Conselho Permanente da CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil emitiu durante a sua reunião de 25 a 27 de setembro portanto na semana passada uma nota a respeito das eleições municipais de 2012 chamada Voto Consciente e Limpo e foi pedido que todas as Arquidioceses, Dioceses e Prelasias divulgassem esta nota é com alegria e com responsabilidade nesses dias que já nos colocam bem próximos das eleições municipais do próximo domingo eu trago esta nota e alguns comentários que possam ajudar-nos a depois de termos ouvido tantas coisas tantas propostas chegarmos efetivamente a exercer com dignidade com seriedade o nosso dever e direito do voto o Conselho Episcopal Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil CNBB reunido em Brasília de 25 a 27 de setembro considerando as eleições municipais do mês de outubro vem reforçar a importância desse momento para o fortalecimento da democracia brasileira essas eleições tem característica própria por desencadear um processo de maior participação em que os candidatos são mais próximos dos eleitores e também por debater questões que atingem de forma direta o cotidiano da vida do povo a igreja louva e aprecia o trabalho de quantos se dedicam ao bem da nação e tomam sobre si o peso de tal cargo em serviço de todas as pessoas saudamos e eu faço o mesmo que o Conselho Episcopal Pastoral da CNBB fez e faço para todas as pessoas envolvidas neste processo saudamos os candidatos e candidatas que nesta ótica apresentam seu nome para concorrer a um cargo eleitoral nascido da consciência e do desejo de servir com vistas à construção do bem comum este gesto confirma o verdadeiro sentido e o fortalece o sentido da atividade política estimulamos os eleitores e eleitoras inclusive os que não têm obrigação de votar a comparecerem às urnas no dia das eleições para aí depositarem o seu voto limpo o voto mais do que um direito é um dever do cidadão e expressa a sua corresponsabilidade na construção de uma sociedade justa e igualitária todos os cidadãos se lembrem do direito e simultaneamente do dever que tem de fazer uso do seu voto livre em vista da promoção do bem comum a lei que combate a compra de votos datada de 1999 e a lei da ficha limpa de 2010 ambas nascidas da mobilização popular são instrumentos que têm mostrado sua eficácia na tarefa de impedir os corruptos de ocuparem cargos públicos a esses instrumentos deve associar-se a consciência de que cada eleitor tanto na hora de votar escolhendo seu candidato quanto na aplicação dessas leis denunciando candidatos partidos ou militantes cuja prática se enquadre no que estas leis prescrevem A vigilância por eleições limpas e transparentes é tarefa de todos porém tem especial responsabilidade instituições como a justiça eleitoral nos níveis federal, estadual e municipal bem como o ministério público destas instâncias espera-se a plena aplicação das leis que combatem a corrupção eleitoral fruto do anseio popular o resgate da ética na política e o fim da corrupção eleitoral merecem nossa permanente atenção O político deve cumprir seu mandato no executivo ou no legislativo para todos independente das opções ideológicas partidárias ou qualquer outra legítima opção que cada eleitor pode fazer incentivamos a sociedade organizada e a cada eleitor em particular passadas as eleições a acompanharem a gestão dos eleitos mantendo o controle social sobre os seus mandatos e cobrando deles o cumprimento das promessas apresentadas durante a campanha quanto mais se intensifica a participação popular na gestão pública tanto mais se assegura a construção de uma sociedade democrática as eleições são uma festa da democracia que nasce da paixão política o recurso à violência que marca a campanha eleitoral em muitos municípios é inadmissível candidatos são adversários e não inimigos a divisão alimentada pelo ódio e pela vingança contradiz o princípio evangélico do amor ao próximo e do perdão fere a dignidade humana e desrespeita as normas básicas da sadia convivência civil que deve orientar toda a militância política do contrário como buscar o bem comum princípio definidor da política a Deus elevemos nossas preces a fim de que as eleições reanimem a esperança do povo brasileiro e que candidatos e eleitores juntos sonhem em um país melhor humano e fraterno com justiça social Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil abençoe nossa pátria assinam esta nota o senhor presidente da CNBB cardeal Raimundo Damasceno Assis Dom José Belisario da Silva vice-presidente e Dom Leonardo Ulrich Steiner que é secretário-geral da CNBB cada uma destas palavras nós fazemos nossas Dom Theodoro e eu e toda a Arquidiocese de Belém queremos que elas sejam orientadoras referências para a nossa prática eleitoral no próximo domingo permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo aqui estamos vivendo juntos esses dias que nos preparam as eleições mas para todos nós a realidade que mais nos envolve neste período é o sírio de Nazaré daí entendermos porque várias das perguntas que nos são enviadas neste período dizerem respeito exatamente ao sírio de Nazaré a primeira delas vem de Maria de Nazaré Ferreira vamos ouvir eu gostaria que o senhor Dom Alberto nos explicasse o tema do sírio desse ano muito obrigado pela sua pergunta nós teremos muitas oportunidades durante o sírio para reforçarmos a ideia central do sírio de Nazaré cabia como sempre é responsabilidade do bispo escolher o tema do sírio o Papa Bento XVI fez o anúncio do ano da fé eu comecei a refletir a pensar como expressar no sírio do ano da fé teremos dois sírios no ano da fé porque a abertura é o dia 11 de outubro e vai até a festa de Cristo Rei do outro ano então nós teremos duas celebrações de sírio dentro da mesma perspectiva do ano da fé qual é a fé cristã e qual é a participação de Nossa Senhora no mistério de Cristo baseado naquilo que nós acreditamos formulamos assim ao Pai por Cristo no Espírito Santo com Maria e do jeito de Maria nós dizemos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo nós dizemos glória ao Pai ao Filho do Espírito Santo toda a oração da igreja se dirige ao Pai por Cristo no Espírito Santo toda a nossa vida cristã ela mergulha na Santíssima Trindade é a vida de Deus desde toda a eternidade Pai, Filho e Espírito Santo Deus que não é solidão Deus que é família que é comunhão Nossa Senhora é claro não faz parte da Santíssima Trindade Nossa Senhora é criatura como você como eu Nossa Senhora é uma criatura Nossa Senhora é uma criatura redimida em previsão dos méritos de Cristo ela foi preservada da mancha do pecado mas é criatura salva como você e eu então Nossa Senhora teve uma participação especial os Evangelhos nos mostram como Nossa Senhora foi escolhida para ser como o Conselho Vaticano ensinou colaboradora do Redentor daí ajuntamos aquilo que é a nossa fé cristã e procuramos à luz dessa fé perceber a participação de Maria ao Pai por Cristo no Espírito Santo com Maria ela participa ela nos faz viver a fé cristã eu não posso dizer tenho fé em Maria eu tenho devoção tenho carinho com Nossa Senhora mas é a minha fé em Deus que é Pai Filho Espírito Santo a fé na igreja na ressurreição dos mortos é claro faz parte dessa fé reconhecer a participação de Nossa Senhora com Maria ela nos ajuda nos leva adiante reza por nós é nosso exemplo é nossa mãe nós a recebemos de Jesus lá da cruz é verdade que está no Evangelho a partir daquele momento o discípulo a levou consigo João Paulo II dizia o discípulo de verdade de Jesus tem Maria por mãe como nesse ano preparando o quarto centenário de Belém e do início da evangelização da Amazônia na peregrinação do sírio nós refletimos sobre os mandamentos comecei a pensar quem viveu mais a lei de Deus quem se revestiu da palavra de Deus mais do que Nossa Senhora e assim ficou composto o tema do sírio ao Pai por Cristo no Espírito Santo com Maria e do jeito de Maria ela é a nossa referência nosso modelo uma criatura humana como todos nós mas que viveu em plenitude a palavra de Deus e ela revestida dessa palavra viveu completamente os mandamentos da lei de Deus é assim que o tema do sírio quer ser desenvolvido e todos poderão acompanhar nas pregações que serão feitas o como se realiza este tema do sírio de Nazaré de 2012 a próxima pergunta é de Anasita Amaral também sobre o sírio e gostaria de saber se esse ano também irá continuar a evangelização na corda e também ao decorrer dos 15 dias da festividade muito obrigado Anasita nós temos algumas coisas fabulosas no sírio de Nazaré eu digo que o sírio é uma verdadeira missão há poucos dias eu me reuni com os jovens era uma manhã de encontro e eu fui falar para eles também os jovens que vão fazer a evangelização na corda houve uma reunião com os jovens também dos colégios tudo está muito bem preparado nesses dias eu fiz a introdução de um guia uma guia um guia de peregrinos para as pessoas que vão participar de tudo isso é claro não podemos deixar de forma alguma essa experiência de evangelização na corda durante o sírio na transnadação tudo nosso tem essa perspectiva de evangelização passado o dia do sírio depois do dia 14 experiência que é só nossa não conheço outro lugar que tem esse tipo de experiência muita gente vem para o sírio volta para sua casa para sua cidade seu estado nós continuamos temos duas semanas de formação eu até digo assim é como se fosse um retiro todo mundo vivendo esse retiro na basílica de nazaré temos os bispos do brasil inteiro que virão para pregar durante o sírio para dar-nos a formação para ajudar-nos a crescer em nossa vida cristã continua o processo de evangelização de catequese de formação durante a quinzena do sírio e durante a quinzena tem um outro aspecto a participação na santa missa a confissão porque nós temos os sacerdotes à disposição para confessarem na basílica durante todo o sírio é importante que tudo isso seja reconhecido e valorizado por isso a sua pergunta anasita me leva a convidar todas as pessoas a participarem de tudo sem excluir nenhuma parte nenhuma atividade do sírio a pergunta seguinte é de Daniele Mourão também sobre o sírio eu gostaria de perguntar para o Dom Alberto o que que teremos de novo no sírio de 2012 Daniele o que tem de novo eu não sei se o sírio se repete se o sírio se repetisse a gente não ia outra vez a novidade do sírio é que ele é um acontecimento da graça de Deus se nós repetimos praticamente a programação do sírio mas este ano temos algumas coisas novas também como programação como a visita da cruz da jornada mundial da juventude e do ícone de Nossa Senhora no dia da Romaria da Juventude essa é uma novidade deste ano nós temos algo que começou no ano passado e quero fazer todos os anos quando a gente chega no final da Avenida Presidente Vargas eu seguirei em frente ao edifício Manuel Pinto e virei a frente passando por toda essa multidão que está na corda e ficarei no colégio Santa Catarina de Sena com sacerdotes e diáconos para ali abençoar a corda e valha o meu apelo que ninguém corte a corda antes de nós chegarmos ao Colégio Santa Catarina é importante que as pessoas acolham este nosso pedido ano passado já foi muito melhor segurança das pessoas a participação no evento de uma forma completa sem criar problema para ninguém e eu posso dizer-lhe que alegria as pessoas tinham quando ao final somente ali no Colégio Santa Catarina as pessoas então podiam receber e levar quem quer é claro uma lembrança do sírio deste ano e eu convido as pessoas a acolherem este pedido e peço a você que me acompanhe agora que motive as outras pessoas vamos aguardar vamos deixar para o final como eu já estou repetindo nesses dias nos meios de comunicação não só os nossos mas os meios de comunicação que existem na sociedade nossa cidade fazendo este apelo e tenho a certeza de que muitas e muitas pessoas já estão entendendo e ano passado a gente via quantas pessoas já seguravam já davam um jeito de que não houvesse esse corte da corda antes do final da nossa grande procissão do sírio querido irmão querida irmã é assim que nós crescemos preparemos-nos para o sírio e eu considero como escrevi em nossos jornais nesses dias a melhor preparação é a espiritual procure a sua paróquia se quiser na basílica de nazaré nós temos a graça das confissões quem se prepara o sírio que é um evento religioso da igreja católica quem se prepara com uma boa confissão experimentará os frutos e não verá apenas uma multidão reunida mas poderá desfrutar todos os resultados as graças espirituais que nosso senhor quer oferecer abençoe-vos o deus todo poderoso pai filho e espírito santo amém amém